É rapaziada, nessa terça-feira né, como não tem jogo, tô meio perdido na semana Nessa terça-feira, depois que a gente recebeu a informação da imprensa espanhola Da aproximação do fechamento do negócio entre Vitor Roque e Barcelona Eu abri o Transfer Market, que eu acho que é um bom site ali de busca por jogadores e tudo mais E eu passei algumas horas do meu dia mapeando atacantes brasileiros, atacantes que estavam dentro da possibilidade financeira do Atlético E eu cheguei numa conclusão, que era uma conclusão até um pouco difícil pra passar pra vocês né Porque nesse momento onde a saída do Vitor Roque aparece cada vez mais próxima, eu acho que vocês querem respostas Mas eu não sei se essa é a resposta que vocês estão buscando, mas é a resposta que eu tenho E sendo bem sincero, eu acho que é a resposta correta Quando o Neymar saiu do Santos, o Santos teve um grande vazio ali O Santos estava brigando consequentemente ali por Libertadores, foi campeão de Copa do Brasil E era um Santos em evidência E dá pra dizer que até hoje o Santos não encontrou um Neymar, mesmo com a passagem pelo Rodrigo, mas não foi a mesma coisa Então esse vazio ele não foi preenchido Quando o Flamengo perdeu o Vinícius Júnior, o vazio não foi preenchido do cara insinuante, do cara do um contra um Sabe, até hoje se busca esse cara Já passou Marinho, já passou Cebolinha, já passou Marlos Moreno, já passou vários nomes E não foi preenchido O Palmeiras, com Gabriel Jesus, acho que dá pra dizer a mesma coisa Então quando você perde um cara de nível de seleção brasileiro Quando você perde um cara de nível mundial É natural que você não reponha ele no estalar de dedos E a conclusão que eu cheguei Ao ver as possibilidades que o Atlético tem no mercado Ou até mesmo investindo em jogadores de outros times É que não existe substituto pro Vitor Roque A realidade é essa Eu não sei se foi sorte, eu não sei se foi competência Mas o Atlético ele teve Ou ainda tem Durante um ano da sua história Um atacante De um nível Como ele nunca teve antes O Alex Mineiro foi muito bom O Kleber foi muito bom O Lucas foi muito bom Em outros momentos da história a gente teve o Washington A gente teve o maior artilheiro de uma edição de campeonato brasileiro Que foi o outro Washington A gente já teve Nelson Borges, Jackson, enfim Grandes atacantes na história do Atlético Mas entre passado e presente Eu acho que nenhum teve a potência Do Vitor Roque Acho que nenhum teve a proximidade de conquistar o mundo do Vitor Roque Vitor Roque é isso É um garoto prestes a conquistar o mundo Se for o Barcelona o caminho dele Ele vai conquistar o mundo via Barcelona Porque ele é um atacante que tem tudo o que o futebol hoje pede E o futebol ele pede muita coisa A gente que acompanha o futebol mundial Até pra brincar na KTO Lembrando que tá passando nosso código aqui na KTO Não deixem de usar o nosso código Se em algum momento você entender que Ah, quero apostar Usa o código aqui do canal Deixa o like Se inscreve E comenta alguma coisa aqui Mas o futebol hoje se pede muita coisa O futebol hoje se pede É capacidade de finalização O futebol hoje se pede Assertividade nos lances Se pede capacidade de conexão Se pede capacidade competitiva E no meio de todos esses nomes Que podem parecer só nomes bonitos A gente tem o resumo do jogo do Vitor Roque Porque o Vitor Roque ele tem isso tudo O Vitor Roque ele é competitivo O Vitor Roque ele é coletivo O Vitor Roque ele finaliza super bem O Vitor Roque ele domina a área muito bem Apenas 18 anos Apenas 18 anos Mas um futuro brilhante Apenas 18 anos Mas um potencial De atacante veterano Uma maturidade de atacante veterano Uma cabeça de atacante veterano A personalidade desse garoto É outro ponto muito forte Nunca se acanhou Semifinal de Libertadores Assistência Participação em gol Quartas de final de Libertadores Gol Oitavas de final de Libertadores Gol Isso na primeira Libertadores Que ele joga Líder do Campeonato Brasileiro Palmeiras Já sofreu gol do Vitor Roque Líder do Campeonato Brasileiro Botafogo Já sofreu gol do Vitor Roque Líderes de temporadas diferentes Flamengo Atlético Mineiro Clubes enormes No futebol brasileiro Já sofreram gol do Vitor Roque Se o Vitor Roque resolver Entender que o caminho dele É realmente o Barcelona Ele vai deixar um vazio Quase que irreparável Para o Atlético Mas ele vai deixar Uma missão muito bem cumprida Foram 12 meses Onde a gente Se sentiu Orgulhoso De ter o Vitor Roque No Atlético Vitor Roque É mais um dos jogadores Que vão Chegar Vão Se desenvolver Vão crescer Vão se tornar Jogadores melhores E vão deixar o clube Exatamente Para conquistar o mundo Gente Tem um Bruno Guimarães Aí Na luta dele Por seleção brasileira Na luta dele Por Premier League Vitor Roque vai ser mais um Independente se o Renan Lodge Voltar ou não A gente sabe que é mais um Filho do Projeto Atlético E o Projeto Atlético Ele é tão grande E ele é tão importante No futebol brasileiro Que ele vai continuar Que ele vai continuar revelando Mesmo com o vazio Que vai ser gerado Com a ausência Desse garoto Mesmo com o vazio Que pode nos atrapalhar Na temporada Mas eu acho que A sensação de dever cumprido Em mais um jovem Onde o Atlético Traz E Desenvolve esse cara É muito grande O orgulho do projeto É muito grande Então assim Não adianta a gente Ficar falando mil nomes Não adianta a gente Ficar buscando jogadores De liga argentina Liga mexicana Liga paraguaia Jogador Pra substituir o Vitor Roque Não vai ter Quando você substitui Uma peça É que você acredita Que esse substituto Ele pode te entregar Algo parecido E eu posso ser sincero Independente de quem seja Acho muito difícil Basicamente impossível Alguém entregar Algo parecido Em relação ao que O Vitor Roque entregou Bate até uma tristeza Mano Sabia que ele vai sair Me juro por Deus Eu lembro do primeiro jogo Que o Vitor Roque entrou Eu lembro do primeiro gol Se eu não me engano Contra o Cuiabá Comemoração que foi A esperança que sempre foi De ter o Vitor Roque A felicidade no gol Contra o Estúdio antes Bate até uma emoção Sendo bem sincero com vocês Mas como eu falei Eu acho que vocês estão aqui Atrás de respostas E se a gente não pode Substituir o Vitor Roque Eu acho que a gente pode pensar Em reforçar o ataque Do Atlético Eu acho que essa tem que ser a missão Caso a negociação do Vitor Roque Se sacramente com o futebol espanhol Com o Barcelona Por 40 milhões de euros A gente sabe que esse valor Provavelmente chegará De forma parcelada Então assim Deve ser Primeira parte Um pouquinho maior Porque tem entrada E tudo mais Segunda parte Terceira parte Então assim Não vai ser 200 milhões de reais Entrando na conta Do Atlético Para amanhã Mas Pesquisando Entendendo As realidades Do Atlético As possibilidades Do Atlético Eu acho que hoje Existe uma disparidade Muito clara Entre futebol Argentino E futebol brasileiro Mesmo falando de River Plate Que é uma das equipes Mais poderosas Do futebol argentino O nome que eu pensaria Para o Atlético Dar uma resposta Porque quando você Perde um cara Como o Vitor Roque Você precisa dar uma resposta Para o futebol sul-americano Então assim Para você repor bem O Vitor Roque Eu tenho uma peça Que não é um atacante perfeito É um atacante jovem Não é um atacante Do nível do Vitor Roque Mas eu acho que o Atlético Deveria bater na porta Do River Plate Com uma proposta Satisfatória o suficiente Para os milionários E trazer o atacante Lucas Beltran Lucas Beltran É um atacante jovem Cerca de 21, 22 anos Já foi emprestado Para outros clubes da Argentina Se eu não me engano Jogou no Colom E é um atacante Que chegaria no ataque Do Atlético Não para ser o protagonista Que o Vitor Roque é Mas eu acho que é um atacante Fisicamente compatível Ao jogo que o Atlético joga É um cara De boa explosão De bom ataque Nas costas da defesa Boas antecipações Um cara que pode Receber essa bola Vindo lá de trás Porque é um cara Mais alto Mais físico Que o Vitor Roque O cara é muito inteligente Nas conexões Consegue botar os companheiros Na cara do gol E o Vitor Roque Querendo ou não Ele acaba tendo Essa característica Acaba tendo Essa característica Já são 5 assistências Na temporada Para o Vitor Roque O Beltran também É um cara que tem Essa condição Então assim Dentro das possibilidades É óbvio Que requer algum investimento E acho que De qualquer maneira O Atlético deveria investir No ataque Esse seria o meu Substituto ideal Para o Vitor Roque Vai fazer muita falta Menino Se realmente deixar o Atlético Vai fazer muita falta Mas a roda ela gira O Atlético não deixou De ser um clube vendedor Parte do projeto É essa Descobrir talento Onde mais ninguém vir E vender mais caro O Atlético Conseguiu fazer isso Da melhor maneira possível Talvez o case Principal De 30 anos De projeto do Atlético Seja o Vitor Roque примendo Amo Para o Vitor Roque